Música Se a gente derrotar, o céu me adora, o céu me adora, o céu me adora, o céu me adora. Devolva, 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 devolva Essa negada que foi usado sem o lado Que o som daquela escala teve um momento A bola dos filhos e a minha sala nasceu no início E eu já senti a fiel da vida em anos E eu estou chorando o pão, mas eu vou estitão E eu estou olhando quem está no espitado O lado que está comportando cheio da unção Objetivo da feira e saia Saber o meu saco que é o seu privilégio Que o som brilhante sem azia Sentava no estímulo e brincava o meu papel A bola dos filhos e a minha sala E eu sei como o meu garoto é razão E em todo lugar Se a destino é uma graça de um sorriso Eu quero a missão de vocês assim comigo Vai derramar, vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Deixa eu pintar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Deixa eu pintar Vai derramar, vai derramar, vai derramar Deixa eu pintar Vem, 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 vem Abri o céu e derrubar Insistente a vontade Existe a vontade da canção Eu faço desculpa Jus Da claiming a canção É para a intenção Abri o céu e derrubar Xa que dá Xa que dá Xa que dá o o o o o o